Bora fazer um summonzinho aqui na minha conta, tem vários pra summonar e tem uma escolha misteriosa. Por como que eu consegui mais summon, tá? Pra quem não tá ligado, eu terminei as batalhas de PvP. Aqui, ó. Aqui em PvP solo, eu fiz essas aqui todas, ó. Completei todas. E aí cheguei level 13, eu acho. Deixa eu ver. Confirmar se eu tô level 13. Nível 12. E aí eu ganhei mais 99 packs. Eu tenho uns presentes aqui, ó. Ah, tá. Ah, eu também fiz algumas batalhas de PvP na arena, isso é bem legal também. E não tá tão difícil não, tá? Eu ganhei algumas. Então eu ganhei mais 99 packs, o que dá pra abrir mais 10 packs de uma vez aqui. Cara, eu tô na dúvida ainda do que abrir. É... Eu tô com um deck que... O que mais tá rodando bem é o deck do Venossaur, tá? Pra te falar a verdade. Ah... Eu acho que eu vou nesse aqui, então, exatamente por isso. Mas ainda assim, eu tô pensando em abrir esse deck aqui, ó. Do Charizard. Porque... Eu nem lembro porque que era que eu queria abrir ele. Eu lembro que tinha um Articuno, era um motivo. O que que era o outro motivo que eu queria abrir ele? Não me lembro por quê, cara. Ah, o Executor X, né, Lely? Que aí eu precisava do segundo Executor X aqui, que ajudava bastante. Mas eu acho que eu vou no deck do Mewtwo mesmo. Por causa que eu acho que é aqui que vem o Executor Normal. Deixa eu confirmar. Ou se é lá que vem o Executor Normal. Executor Normal é muito importante também. Eu preciso do Bulbasaur, Abyssaur, Executor Normal e Venossaur. Deixa eu ver aqui. Se for no Charizard, já vai pro Charizard pra gente. Vem o Executor Normal. Vem o Charizard. Ih, eu tô achando que é aqui, hein, cara. Porque aqui vem o Executor, né? Mas não tá mostrando aqui o Normal. Em vez do X, tá. Vamos Charizard. Vamos Charizard, vamos Charizard. Se eu também não tenho Charizard ainda, eu quero ele. Abri 10 pacotes. Vamos ver se a sorte tá com a gente. Ok. Vou abrir mais de 10 aqui, hein. Ai, meu Deus. Eu não faço um deck decente porque eu não consigo abrir o mesmo pack. Abriu. Não, abriu. Abriu. Mas ele brilhou diferente, vocês viram, né? Não, não. Não tem Vic Brawl, eu acho. É nova, não tinha mesmo, não. Ó, não tinha esse metal também. Ele tem um deck dele, hein. Lytian, gosto. Não. Ah tá, aqui tem X-Tarm. Nesse deck aqui eu queria. Lembrei agora. Nossa, e Vela, esse amou demais. Nada. Sabrina, eu já tenho. Uh, eu peguei um Charizard X. Ok, ok, ok. Nice, nice. Gosto. Ai, pegamos aquela arte. Legal. Legal, a música é legal. Bacana, hein. No valor de revenda da conta, se você não viu lá o vídeo e errou. Esse é... O Mewtwo, dourado com esse aqui, vai dar mais ou menos uns 160 reais se você quiser vender. Mas não vou vender não, minha conta é minha conta. Pegamos um Charizard normal. Não sei se ele vale alguma coisa, tipo assim, de PVP. Meltan, legal. Do Drill, ok. Slowpoke Bellsprout, Slowpoke... Charizard X de novo. Legal, normal esse aqui agora. Podia ter sido do Douradão, hein. Se fosse do Douradão, ia ser. Brabo. Outro! Que isso, cara? Peguei três Charizard, dois X com uns filminhos. Caralho, vou pular o filminho. Vou pular o filminho, vai. Nós já vimos. Caraca. É o pack do Charizard mesmo, hein. Ó, veio o Executor normal que eu queria. Ok. Ó, o Meow bonitinho, legal. Eu uso o Meow no meu deck, tá? Tô usando o Meow no meu deck de grama. O que eu tô fazendo agora? Pô, pegamos bons Charizard aqui. Não pegamos a Star, mas pegamos três Charizard, hein, cara. Legal. Tem mais alguns packs, vamos abrir aqui. Acho que agora eu vou de Mewtwo. Já pegamos alguns Charizard aqui. Eu queria ter Charizard na coleção, já tenho. Quatro cartas novas só. Duzentos e cinquenta cartas, legal. E vamos lá, abrir mais uns aqui, hein. Mas eu não vou mais no pack do Charizard, não, hein. Vou no pack do Mewtwo agora. Tô com 73, hein. Tem muito ainda, hein. Abrir o pacote. O melhor do gato é sumonar, né, cara? Tão falando que o rabinho aqui, você vê em carta do negócio, quando tem um rabinho virado. Eu nem gastei esse rabinho virado. Acho que é assim, ó, quer ver? Acho que é esse estilo aqui, vamos ver. Eu vi isso no Ticket Talk. Um gringo fazendo. Gostei, gostei. Bom. Preciso dela pro deck de Mewtwo. Então nice, não é ruim. Gosto, gosto, gosto. Boa. Não foi ruim. Vamos abrir mais um pack. Vou de Mewtwo também. Tá, deu sorte o rabinho, hein. A carta com o rabinho. Deixa eu ver. Cadê? Esse que tem rabinho. Esse que tem rabinho. Cadê? Esse aqui, né? É. Bora. Atiquete, Heliot, Golduck, Snow. Também não precisa de duas, né? Calma, calma. Vamos com calma. Esse aqui dá um azar. Esse aqui dá um azar. Nenhuma carta nova, pô. Teve uma carta nova aí? Ah, teve carta nova. Legal. Não tinha nenhuma nova. Vamos abrir mais um. O último é pra abrir do Pikachu. O que vocês acham? Também não tenho nenhum Pikachu, Axe, nem, cara. Eu tenho os hábitos, hein. Dá pra jogar com os hábitos. Ah, eu peguei um outro, Axe. Dá pra usar o Dex Charizard, eu acho, agora, hein. Não sei se eu tenho Charmeleon. Confirmar. Massa. Mandou bem. Mandou bem. Gostei. Gostei, hein. E esse Pidiot não é ruim, hein. Eu não sei exatamente como é que ele joga. Mandar um pouco de motivo do seu oponente para o banco. Interessante, interessante isso aqui. Dá pra jogar, hein. Pokémon normal é sempre muito bom, cara. Muito bom mesmo. Você entra na maioria dos Dex com ele. Tá, vamos no Pikachu agora? Não façam isso, tá? Isso é lascar a conta sua. Não façam. Vamos ver se a gente tira um Pikachu, Axe. Vamos nesse pacotinho. Qual que é? Não, não me chamou a atenção. Acho que esse aqui. Ou esse aqui. Esse aqui, hein. Tá mais gordinho, hein. Vamos nesse. Slick, Bish, Dodu, Dug, Pinser. Tá ruim, foi ruim. É o pacote, é o pacote. Esse aqui é. Esse é o pacote, hein. Tá, veio um árbol aqui que ele não tinha, ok. Vamos abrir mais um Pikachu. Vamos, Pikachu, vem. É o último? Não, dá pra abrir mais um depois desse. Vamos, Pikachu, eu preciso de você. Nossa, senti que era esse aqui, hein. Do de cara. Ah, deslipa de novo. Brock, Blitzler, Rato. Nossa. Acho que esse boneco inicial aí dá azar, hein. Não tinha tirado nenhum Brock até hoje. Legal. Ah, caraca. Mas deu azar aqui, hein. Deu azar, deu azar, deu azar, deu azar. Por que a carta 3 que eu não tenho ali, hein? Ah, não tem nenhum Squirtle, né? É porque não pega o Pikachu também, o Squirtle. É tudo não pega o Pikachu isso aqui. Porque a carta 3 é a Squirtle. Hum, hum, acho que é esse, hein. Pobre de costas, hein. Cachoex de cara, hein. Ai, Joutel. Aí acabou. Não tem nada que pode vir agora que me deixa feliz. É. Não foi as melhores summonadas do mundo, mas também não foi ruim. Pra quem gosta de Charizard, eu que não tinha nenhuma, né. Cateu tanto. Ó, peguei 300 cartas relacionadas agora. Legal. Vamos ver as missões que a gente fez aqui. Vai que a gente ganha mais pacote, né. Vamos lá na principal. Ó. Pegamos um level. Ganhamos mais um pacote. E nas missões? Deixa eu ver. Aqui só... Dinheirinho mesmo. Embaralho nada. Embaralho. Só um baralho. É, mas aqui eu tenho escolha misteriosa também, hein. Que eu queria pegar um X aqui. E do evento. Algumas chances do evento aqui. E do Meow. Não tô querendo pegar. Ó, tem escolha bônus sem custo. Oxi, não tinha visto isso aqui não. Será que todo dia tem? Será que eu consigo? Achar a chance tem aqui no meio? Não. Legal. Deixa eu ver se tem algum X aqui pra gente escolher. Se tiver eu vou tentar o X aqui junto com vocês, hein. Tem o Arcanine X? Eu não tenho Arcanine ainda nessa conta, tá, hein. Não, mas... Não quero ele, não. Esse aqui tem o Charmeleon que eu quero. Acho que eu não vou pegar nada aqui por enquanto, não. Gostei, não. Vou abrir o último pack. O último pack vai ser de... Mewtwo. Eu quero o Gengar, hein, cara. Não tenho o Gengar também. Quero o Gengar. Chamo o Gengar. Chamo o Gengar. Chamo o Gengar. Slowpoke. Ritmoli. Cloyster. Kakuna. Zebrita. Zebrita não, cara. Ritmoli eu tanto dia não tinha. Esse Ritmoli ataca direto no campo, é legal. É isso. Então finalizamos aqui as monadas, guys. E aí, como é que vocês estão? Estão com sorte ou não estão? Por enquanto minha conta tá boa. Não tá ruim, não. Tem umas cartas legais. Dessa vez eu peguei vários Charizardos aí. Claro, nada de milionário, né. Deixa eu ver lá o final. Você vai lá no final que vem as cartas bonitas. Elas ficam aqui, ó. Ó, eu tenho o Mewtwo, Boladão, Charizard, uns hábitos X e é isso. Nada assim muita coisa, não. Como é que vocês estão aí? Conta pra mim aí nos comentários. Até a próxima. Falou. Fui.